Boa noite, sei que hoje é um dia muito importante, também sei que é uma noite de festa muito especial. Eu queria convidar todo mundo para ir em casa hoje, só que minha casa é escura, feia, suja. Meus irmãos têm dentes cariados, meu pai faz barulho quando toma sopa. Eu tenho muita vergonha deles, muita vergonha da minha família, só que acontece que eu nasci nessa casa, nessa família. Ninguém dessa casa, dessa família veio aqui essa noite, ninguém daqui vai lá hoje.